Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, Timarço da Globo, tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza. Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você, Everton, acabou dando uma espanada, a bola subiu, bola em profundidade, bate pro gol, entrou, gol! E só não entrou de vale tudo porque teve humildade em gol. Tá passando e pedindo. Danilo, mas difícil, tentou se virar no talento. Robinho. Sensacional teve a chance. Danilo. Danilo. 1 a 0. Bola em profundidade. Wagner Love. É um chutão da ProTac. Domina, tenta a jogada individual. Tome cruzamento. Tome cruzamento. Tá aí. Robinho. E toque. Já voltou na frente Experimentou Pra fora Incrível Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta Bola em profundidade E é escanteio Bola em profundidade Mais uma bola longa Toca mais à frente Everton Capita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 Tentou o passe mais à frente Dá de bico pro alto Everton Trabalhou Linda bola Chega rasgando e tirando ele Tentou o passe Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Vagner Love Ergueu a cabeça Grande defesa Tem bolinha pintando na água Descobos, gols vão acontecendo Mais uma bola longa Toca de cabeça Tocou de cabeça, não tocou legal Tentou o passe mais à frente Tentou o passe mais à frente Domina Tenta a jogada individual Bateu direto Vai botar sangue de novo Provavelmente na mesma função O golão Pode até bater pro gol Um chutão Um chutão lá pro ataque Ayrton Botou força nessa bola Davi do braço Pode até bater pro gol Bate pro gol Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados da internet mundial Com quase 2 milhões de times Com 512 mil escalações Foi o mais escalado Entre os jogadores que estão neste jogo aqui E vai ter cartão amarelo Entrega mais à frente Bate pro gol Foi lá pra fazer a defesa Não há mais tempo A pica